Olá, tudo bem? Você vai viajar, coloca o cadeado na sua mala e quando chega no destino, ele não tá lá? Calma, isso pode ter sido a polícia do local para uma inspeção de rotina, mas tem um jeito de evitar isso. Vem entender. Todo final de semana tem esse momento aqui no canal pra gente falar sobre uma coisa maravilhosa, viajar. E como isso já aconteceu duas vezes comigo, resolvi vir compartilhar com você. As duas vezes que aconteceu isso foi no aeroporto do México. Eles sorteiam aleatoriamente algumas pessoas do voo pra revistar a bagagem. E se o seu cadeado não tiver esse selinho vermelho aqui, eles vão arrebentar. Mas calma, eles são até super educados porque eles colocam um bilhetinho. Olha só, quando você abrir sua mala você vai ver isso daqui. Tem uma cartinha explicando o que aconteceu e o seu cadeado quebrado. Ou melhor, arrebentado. E agora o principal, como evitar que isso aconteça com você. Bom, evitar de ser escolhido aleatoriamente pra ter a bagagem inspecionada não dá pra evitar. Mas o que dá pra gente evitar é não perder o cadeado. E aí é muito simples. Quando você for comprar um cadeado, escolhe um que tem esse símbolo aqui, ó, vermelhinho. Por quê? Esse cadeado tem uma chave universal que as polícias têm essa chavinha e abrem. Então eles não arrebentam o seu cadeado. Depois que eu comecei a usar esse cadeado aqui, nunca mais arrebentaram o cadeado da minha mala. Espero que você tenha gostado dessa dica. E a semana que vem tem mais dicas sobre viagem. E se tiver alguma sugestão, é só escrever aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você quer viajar e ainda não tem passaporte, nesse vídeo aqui eu mostrei o passo a passo de como solicitar o seu passaporte. É tudo pela internet e depois tem uma entrevista. E pra saber de todas as dicas de viagem que eu já compartilhei aqui no canal, é só clicar aqui e conferir a seleção completa.